Motivação! Hoje a mensagem é muito poderosa. Quem que não quer ter motivos para sorrir, se alegrar? A gente quer que nossa chama fique sempre acesa, às vezes ela dá uma apagadinha, às vezes alguém joga um balde de água fria, no outro somos nós que jogamos esse balde de água fria. Mas antes da mensagem, curte, já comenta aqui, estou pronto. Compartilha com quem você quer ver motivado ou motivada. E se não está inscrito ainda no canal, aqui no vermelhinho, se inscreve, curte, ativa o sininho e bora para a mensagem de hoje, porque hoje está muito poderoso. Vem-se embora! Hoje nós vamos conversar sobre motivação. Quem aqui quer se motivar mais, já vai escrevendo aqui nos comentários, diz eu, 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 e eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai ser muito forte. Eu vou trazer alguns passos, algumas dicas, algumas coisas que eu utilizo, que transformam a minha vida e que eu tenho certeza que vai ajudar a sua também. Motivação! Primeiro de tudo, quer se motivar? Você tem que ter motivos exatamente para entrar em ação. Perceba pela palavra, motivos, ou seja, o que me motiva? Quais são os meus sonhos? O que eu entendo por sucesso? O que eu compreendo como felicidade? Motivos para a ação. Qual ação que eu vou ter? Como que eu vou agir diante disso que eu digo querer? Olha que forte! Então, a primeira coisa, você que está aí me assistindo, já pega um papel e uma caneta e já escreve. Quais são os motivos que eu tenho para realizar isso que eu quero realizar? Quais são os motivos? O que me motiva? Porque enquanto você não vai no cerne, na razão, você fica ali, desanimado, desanimada, parece que as coisas não andam, parece que as coisas não saem do lugar. Então, essa ação, esse motivo é fundamental. Tanto que algo que eu comento muito no livro Todo Santo Dia são sobre os nossos valores. Então, por exemplo, uma das coisas que mais nos motiva a fazer o que nós fazemos é exatamente o meu valor. Então, por exemplo, o que é valor para você? O que você compreende que é algo que precisa ser prioritário na tua vida? Existem coisas que são inegociáveis. Concorda comigo? Tem coisas que, por mais que você até pense em negociar, não tem jeito. Por quê? Porque aquilo te motiva, é aquilo que traz a tua alegria, é aquilo que traz a tua satisfação, é aquilo que traz o teu brilho. Então, por exemplo, eu tenho uma motivação muito forte que é com minha família. Então, todas as vezes que eu tenho alguma dinâmica, que eu sei que minha família vai estar inserida, que vamos estar juntos, eu fico motivada. Eu também sou muito motivada com a entrega da mensagem para as pessoas. Então, como eu tenho essa missão, todas as vezes que eu posso levar essa minha missão para o mundo, eu fico extremamente motivada, seja pela rádio, seja pela revista, seja pela televisão. Então, nós precisamos entender quais são os nossos valores. E quando nós compreendemos os nossos valores, a gente também vai perceber aquilo que nos motiva. Por isso que é muito importante na motivação a gente trazer a clareza e saber que, olha só, as pessoas até te ajudam a você se motivar. Sim, isso é verdade. Mas o que verdadeiramente vai te motivar é você. É você mesmo acordar de manhã cedo e dizer assim, o que eu preciso fazer para me motivar? Toma o café fervor da Dedê. Vocês sabem, eu tenho um café fervor aí que eu junto um monte de coisa. Junto canela, gengibre, pimenta. Então, toma aquele cafezão, toma um banhão gelado, faz uma oração, começa a profetizar coisas boas, traz pensamento positivo. Então, tudo isso é uma automotivação. Mas, óbvio, eu preciso me conhecer. Porque quando eu me conheço, eu consigo me motivar de uma forma mais fácil. Quando eu não me conheço, aí eu começo a entrar dentro de situações que me desanimam, situações que me entristecem. Eu não consigo dar não. Eu não consigo decidir. E tudo isso vai me aprisionando. Então, ei, 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 você que está aqui. Hoje é o dia de você começar a se motivar. Lembre-se que a motivação verdadeira, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Você precisa decidir. Você precisa celebrar. Olha aqui, eu estou em dia de festa aqui, e de celebração. Celebre tanto com os pequenos começos quanto com os grandes resultados. Às vezes, a gente acha que só merece celebração quando eu casei, quando eu construí a minha empresa, quando eu fui promovido, quando eu passei no concurso, quando eu tive meu filho. Ei, 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 que é isso. Se você só celebrar nos grandes momentos, você vai ser uma pessoa extremamente ingrata. Sabe por que existem muitas pessoas ingratas? Porque elas incorporaram o raciocínio, o pensamento e o posicionamento de só se alegrar, só celebrar, quando coisas grandes acontecem. E não é por aí, não. Você precisa, a partir de hoje, celebrar pequenos começos, pequenos passos, pequenos avanços. Porque é tão bonito, gente. Quando a gente começa a celebrar os pequenos passos, libera-se dentro da gente a própria dopamina. E o que é a dopamina? É exatamente o neurotransmissor que vai te entregar uma recompensa. Então, por exemplo, se eu digo assim, hoje eu quero tomar dois litros d'água, aí eu consigo tomar. Automaticamente, o meu cérebro vai estar dentro desse sistema da recompensa de dizer, oh, que legal, ela conseguiu. E daí esses pequenos passos que eu vou dando vai me aproximando daquele que hoje talvez para mim seja impossível. Digamos que eu desejasse, não é meu caso, estou muito magrinha, mas que eu desejasse perder 40 quilos. O fato de eu ter me hidratado, me alimentado bem, ter feito atividade física, são pequenos passos para esse passo maior que é perder 40 quilos, por exemplo. E quando eu dou pequenos passos, eu vou me animando, eu vou me motivando, eu vou vendo que é possível, eu vou vendo que hoje, talvez, hoje, aquilo que eu sonho ainda não consegue ser realizado. Mas com pequenos passos, avançando, um pouquinho de cada vez, eu irei chegando mais próximo. Você entende o que eu estou falando? Por isso que eu gosto de dizer que a motivação, ela acontece aqui, dentro de nós. A motivação, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser compreendida, mas, acima de tudo, ela precisa ser vivida, e ela precisa ser vivida todo santo dia. Então, todo santo dia, encontre motivos para você se motivar. Todo santo dia, encontre motivos para você se alegrar. Agora, se você acorda de manhã e você só vê motivo para você reclamar, para você se lamentar, para você ter medo, ficar inseguro, como que você vai manter acesa a chama da vida? Porque a vida, a gente precisa colocar nessa chama gasolina. Só que você já percebeu que muitas das vezes você coloca água fria nessa chama? Você já percebeu isso? Às vezes, eu vejo pessoas que vivem com cara de sexta-feira da paixão. Você já viu isso? Pessoas que vivem desanimada, mal-humorada, é aquela cara de sexta-feira da paixão, triste, deprimida e tal. Não! Viva com o sorriso do domingo da ressurreição. Porque quando você vive com esse sorriso, mesmo que você esteja passando por dor, você, ao sorrir, já está liberando um monte de hormônio aqui dentro de você, de que, opa, se ela está sorrindo, ela não pode estar triste. Se ela está sorrindo, existem motivos. E vai encontrando esses motivos. Mas aqui, sempre dentro de nós. E uma coisa muito importante para a gente se manter motivado, é nós termos um autocuidado conosco. Isso eu falo sempre, quem acompanha minhas lives todo santo dia, às sete e meia da manhã, quem está lá no meu Instagram, andresa com z, carício, c-a-r-i-c-o-o-o-ficial. Quem está comigo sabe, que eu cuido diariamente do corpo, da mente, do espírito, da alma. Tem diferença, lógico. O nosso corpo é a nossa matéria. É isso aqui. Aqui, isso aqui tem sentimento, isso aqui tem emoção, isso aqui sente. E ele precisa ser bem cuidado, porque quando ele é bem cuidado, ele tem energia. Ele automaticamente possibilita-se a se motivar. por que você já percebeu quando você fica, por exemplo, doente? Quando nós estamos doentes, às vezes é muito natural você se desmotivar. Por quê? Porque o corpo, ele pede por descanso. Por exemplo, quando eu tive Covid, eu não pego doença nenhuma. Graças a Deus, eu sou super difícil pegar doença, mas enfim. Tiago, meu marido, pegou Covid, eu acabei pegando, mas o meu foi um sintoma muito leve. só que ainda assim, eu sentia dentro de mim um convite para dormir mais cedo, um convite para ficar um pouquinho mais na cama, um convite para ficar mais comigo. Então, é muito interessante que quando nós observamos cada fase da nossa vida, torna mais fácil também nós nos motivarmos. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei o que eu estou passando. Opa, na verdade, o que eu estou passando é uma doença. Na verdade, o que eu estou passando é uma perda. Na verdade, o que eu estou passando foi uma frustração de não ter tido aprovação em alguma coisa. E quando você compreende o que você está passando, é mais fácil você se motivar. Porque concorda que a motivação é diferente para cada um? Você concorda comigo? É que nem a felicidade, é que nem o sucesso. Por exemplo, eu, Andresa, posso me motivar indo para a academia. Pode ter uma pessoa que diz assim, você está louca. O último canto que eu vou me motivar na vida é ir para a academia. Pode ser que eu, Andresa, me motive a ir para um treinamento, para uma palestra. E é verdade, eu amo. Pode ser que você diz assim, eu estudar, meu Deus, ficar escutando o professor falar. Meu marido mesmo, ele não é tão motivado assim como eu para ir para uma palestra. Ficar sentado naquela cadeira por horas, eu amo, eu adoro. Então, você concorda que a motivação é diferente para cada pessoa e ela está muito conectada com os teus valores. Por exemplo, o meu valor de conhecimento é muito forte. Eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de conhecer, eu gosto de mergulhar dentro de mim. Então, por exemplo, se fosse passar cinco horas, falando de política, eu não ia curtir muito. Mas, se for para falar sobre espiritualidade, emocional, desenvolvimento humano, eu vou adorar. Eu não vou ficar só quatro, cinco horas. eu vou ficar ali dez horas, doze horas e eu nem vou sentir o tempo passar. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você, extremamente importante e essencial para você se automotivar, é você se conhecer, é você entender quais são as coisas que são importantes para você, os teus valores, para que você possa estabelecer as tuas prioridades. E aí vem um ponto importante. Ao motivar, você tem que dar muito valor ao tempo. É isso mesmo. Tem pessoas que desperdiçam o tempo. Sabe como é isso? Tempo, meu amado, minha amada, vale ouro. Talvez, no final do dia, você fica triste, desanimado, porque você olha para o dia, chega às cinco, seis horas e você diz assim, meu Deus, o dia acabou e parece que eu não fiz nada. você já sentiu isso? Você já falou isso? Se você falou, escreve aqui nos comentários. Você chega no final de dia e diz, parece que eu não fiz absolutamente nada. E isso é muito sério, gente, por quê? Porque como que eu vou me motivar para fazer algo se o que eu estou enviando para o meu cérebro é dizendo que eu não faço nada, que eu procrastino, que eu não concluo aquilo que eu começo. existem três seis que eu adoro. Se você me ouve, está nos meus cursos, podcast, certamente você já ouviu, que é começar, continuar e concluir. Ande com esses três seis na sua vida. Por quê? Porque importa eu começar algo, óbvio. Se eu ficar parada aonde eu estou, eu não vou desenvolver. Só que, só começar não funciona, não adianta. Eu preciso continuar aquilo que eu começo. eu preciso dar vazão, eu preciso deixar fluir, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Então, eu começo, eu continuo, só que só continuar também não adianta. Eu preciso concluir. Tem pessoas que têm muita dificuldade na conclusão e por isso elas desmotivam. Por quê? Porque elas estão fazendo coisas que não gostam mais. Coisas que não têm mais nada a ver com elas. E daí, por elas terem medo de colocar esse ponto final, começam a ficar desmotivadas. Desmotivadas. Por quê? Porque aquilo não conversa mais com ela. Você já viu pessoas assim? Que estão um tempão naquele emprego e tal, só que aquele emprego não conversa mais com ela. Aquela função não tem mais diálogo com aquela pessoa. Aquela função já morreu anos dentro dela. só que ela permanece. Por quê? Porque às vezes é de onde vem o sustento. Muitas das vezes tem medo de partir para um ao outro e não dar certo. Mas a paixão, a verdadeira paixão é outra coisa. E daí, como que você vai se manter motivado se você está dentro de um lugar fazendo algo que você não gosta? Então, esse autoconhecimento, ele é extremamente importante para a motivação. E daí, você pode dizer assim, Dedê, dá algumas dicas, você sempre é essa mulher tão motivada, tão alegre, que inclusive motiva outras pessoas, acende a chama de outras pessoas. O que você faz? Primeiro de tudo, anota aí. Você sabe que nós somos uma chama acesa, não é? Eu vou manter a chama e vou aumentar a chama com balde de água fria ou com gasolina? Óbvio que é com gasolina. Então, eu sou uma pessoa que eu costumo incentivar e colocar uma perspectiva positiva sobre o meu dia. Então, por exemplo, meu dia nasce mesmo que esteja um tempo chuvoso ou algumas coisas não aconteceram como eu já tinha idealizado de manhã cedo. Eu digo assim, não, isso aconteceu, mas para melhorar. Está vindo algo muito positivo, está vindo algo muito bom. Então, eu vou me automotivar. Eu não espero, por exemplo, Tiago, meu marido, ficar me motivando. Dizendo, ai, Dedê, vai, faz isso mesmo e tal. Eu não espero a minha filha, por exemplo, vir me dar um abraço. Eu me motivo muito com o abraço das minhas filhas. Primeiro porque libera ocitocina, que é o hormônio do amor, mas também por ser um valor muito grande meu, a família. Então, eu amo como Tiago me abraça, quando Lise me abraça, quando Laís me abraça. Só que, olha só, eu não posso ficar esperando eles me abraçarem. Eu tenho que eu me automotivar. Então, eu vou lá e abraço eles. Isso não faz bem para mim? Por exemplo, eu amo de manhã cedo orar conosco, assim, em família, além da minha oração individual com eles. Eu vou ficar esperando eles me chamarem para uma oração? Lógico que não. Eu já vou lá, eu já vou orar, eu já vou louvar ao Senhor, eu já vou dizer. Então, olha assim, eu tenho várias ferramentas que eu vou usando, que seriam verdadeiras pílulas, durante o dia, para me motivar. Por exemplo, eu amo ouvir uma palavra de força. Então, eu gosto de escutar, eu não sei se você já ouviu, a Joyce Meyer, por exemplo. Adoro ouvi-la. Eu gosto de ouvir o Claudio Duarte, também gosto de ouvir o Tiago Brunet, gosto de ouvir o Tony Robbins, eu gosto de ouvir várias pessoas, que quando eu dou o play, nossa, eu descobri um dia desse o Fábio Teruel. Estou adorando escutar o Fábio Teruel. Fábio de Melo também. Então, assim, existem pessoas que você ouve que você diz assim, nossa, que delícia. E você se anima. É uma palavra de força, é uma palavra de motivação, é uma palavra de ânimo. Por exemplo, aquele canal do YouTube Nando Pinheiro, que inclusive eu estou com um podcast lá no Nando. Eu adoro ouvir o podcast dele, ouvir o YouTube. Então, assim, você precisa, para se automotivar, saber aquilo que te motiva, que é diferente do meu, concorda? Mas eu tenho certeza que existem coisas aí em você que você sabe que você fica mais feliz, mais animado quando realiza. E daí você nunca pode esquecer o que significa a palavra motivação. Ela finaliza com ação. Então, nada adianta eu saber que música me motiva e eu não ouvir. Nada adianta eu saber que eu amo escutar um podcast X e eu não ouço. Nada adianta eu saber que um banho gelado vai me dar energia e eu não ir lá e tomar banho gelado, ter medo de água gelada. Então, assim, você tem que ter ações. Você tem que se colocar na ação, se colocar na panela de pressão, se colocar no fogo. E daí, você não vai colocar qualquer coisa. Você entendeu, né? Você vai colocar coisas que te motivam. Por isso você se motivou. Por isso que você trouxe para dentro de você e indo para fora essa motivação, essa energia. Então, coisas que eu faço, além do banho gelado, escutar pessoas que eu gosto, ouvir música, dançar, ficar junto com minhas filhas, abraçar meu marido, atividade física, me alimentar bem. Então, tudo isso é um conjunto. Concorda? eu estar realizando o meu propósito, não tem coisa que mais nos motive, gente, do que estarmos realizando os nossos propósitos. E eu sei que hoje, talvez, você esteja desanimado, desanimada, porque você diz assim, Dedê, eu não sei qual é o meu propósito. Ei, ei, quero falar mais junto aqui com você. Vem cá, junto comigo agora. Às vezes, você diz assim, Dedê, eu não sei qual é o meu propósito. Não fica estressada, estressado, porque você não sabe ainda qual é o teu propósito. Eu demorei anos, anos, anos para descobrir o meu. E não estou pronta, não estou acabada. Pode ser que ainda vá seguindo minha caminhada, seguindo a minha jornada, encontrando outras coisas que me alimentam, outras coisas que me motivam, outras coisas que me alegram. Então, faça o melhor que você pode fazer em cada estágio da vida que você está. Hoje, você está nesse estágio, faça o melhor que você pode fazer nesse estágio. Passou para outro, faz o melhor que você pode fazer nesse outro. Dê o seu melhor. Motivação é isso. É você encontrar motivos para agir, é você encontrar motivos para fazer, é você encontrar razões para realizar, mesmo que a situação esteja difícil. Porque, olha só, é fácil, a gente fazer quando tudo está bem. É muito fácil descer uma ladeira de bicicleta, não é isso? Quando eu mesmo pego a minha bike lá e vou descer na bike, nossa, está na descidona, você não precisa nem fazer esforço, gente. É tão surreal isso que você nem precisa fazer esforço. A bike, ela vai sozinha, você para até de pedalar, não é assim que acontece? E você vai descendo, então, só que nem sempre a situação está para peixe. Você lembra? Lembra, lembra, lembra de Pedro lá que não tinha peixe? Ele ficou o dia todinho lá, o dia todinho, o dia todinho. Chegou no final do dia, Jesus disse assim, lança a rede de novo. Por isso que, além da nossa motivação, algo que eu faço muito também é estar cercada de pessoas otimistas, cercada de pessoas que acreditam em mim. E é muito bonito porque, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu tenho um amigo chamado Geraldo Rufino que eu amo muito ele, amo muito a vida dele. E ele é muito animado, ele é muito animado, tem uma energia surreal. E todas as vezes que, às vezes, eu estou com a energia mais baixinha, às vezes eu lembro de ligar para ele, eu não digo que eu estou, mas eu falo, oi, querido, como é que você está? Mas ele vem com tanta alegria naquela resposta, eu estou bem, e você? Não tem como. Na hora que você recebe aquele áudio, na hora que você se conecta, sua energia faz assim, não é assim? Você já se sentiu assim? De você, às vezes, está até com a energia baixinha, aí você vai junto de pessoas que estão com a energia alta, na mesma hora, é como se fosse uma explosão de ânimo. Então, é esse convite que eu quero te fazer hoje. Então, pega aqui, agora junto comigo, pega papel, pega caneta, e começa a fazer uma relação de pelo menos dez coisas, dez coisas que te motivam, motivos que você tem para sorrir, filho, a vida, a casa, a sua existência, sua profissão, seus pais, tem tanta coisa. Vou falar de você estar em uma casa que tem um chuveiro quentinho à noite para você dormir, tem uma cama, tem um travesseiro, olha, tem mão, pé, tem uma história que é bem interessante e ela se conecta com isso que estamos conversando sobre motivação. Certa vez, uma mulher, ela estava reclamando que não tinha sapatos e ela falou assim, nossa, estou muito triste, muito triste, eu vou para tal festa, mas eu não tenho sapato, todo mundo vai com sapato alto, todo mundo vai bonita e eu não tenho e tal e ela começou a lamentar, 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 lamentar. Muito bem. Chegou diante dela uma jovem e falou assim para ela, você não tem sapatos, mas eu não tenho os meus pés. E naquele momento, aquela mulher que estava reclamando por não ter sapatos, deu glória a Deus e percebeu que o fato dela ter pés já era o maior motivo, escreve aí, o maior motivo para ela se motivar. Então, às vezes, você diz assim, nossa, está tudo difícil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho perspectiva, está complicado. Olha só, o fato de você existir, o fato de Deus ter te dado esse dia, o fato de você estar aqui me ouvindo, a gente estar junto nesse exército, tudo bem, é o maior motivo que você tem para se alegrar, é o maior motivo que você tem para fazer as coisas acontecerem, porque as coisas elas não vêm prontas, você já percebeu isso? Nada na vida vem pronto, se você vai fazer um bolo, você precisa fazer um bolo, você vai construir uma casa, você precisa construir a casa, se você vai fazer um filho, vai precisar pelo processo do filho, então, nada vem pronto, e a sua motivação, ela também não vem pronta, por isso que você tem que encontrar motivos para se motivar, é a mesma coisa a liderança, a gente fez um programa aqui com o professor Júlio e nós estávamos falando sobre liderança e ele falava exatamente isso, que alguns pensam que a liderança, você nasce com ela e na verdade isso não é realidade, você vai precisar construir ela dentro de você, por meio do seu exemplo, do seu serviço, de preparar pessoas para serem melhor do que você e a tua motivação, ela está dentro dentro de você, só que você precisa aprimorá-la, então, embora você nasça com isso, você, conforme vai vivendo, vai descobrindo, opa, quais são os motivos que fazem eu me sentir assim, bem, quais são os motivos que me fazem sentir mal, por que que eu fui para tal lugar e me senti angustiado, por que que em determinada situação parece que fulaninho não bateu com o meu com o meu espírito, parece que a gente se chocou, e daí quando você vai trazendo essa luz, essa compreensão, você vai ficando mais motivado, por isso que eu digo assim, que é muito lindo isso, o conhecimento ele é libertador e é isso mesmo, quando você se conhece, quando você se compreende, se entende, você começa a ficar muito mais motivado, é óbvio, as pessoas mais desmotivadas, as pessoas mais sem energia que eu conheço, são as pessoas que menos se conhecem, porque olha só, se ela está desmotivada, se ela está sem energia, é porque ela não está dando prioridade para coisas que a motivam, isso é óbvio, gente, não tem como, não precisa desenhar muito, se você está muito desmotivado, desmotivada, é porque o seu dia está sendo preenchido com mais coisa que te desagrada do que com coisas que te agradam, e lógico, tem a questão hormonal, tem a questão do estilo de vida, tem a questão disso tudo, mas como nós colocamos hoje para esse programa o olhar para a motivação, eu preciso te despertar hoje, você não vai sair desse programa sem dizer exatamente 10 motivos essenciais para que você possa sorrir, se alegrar, se animar, festejar, celebrar, e daí não só encontrar os motivos, e essa é a grande chave, encontrou os motivos, agora você vai entrar em ação, agora você vai entrar em movimento, porque quando nós paramos de colocar ali, por exemplo, lenha no fogo, o que vai acontecer? ele vai parar, e assim é na sua vida, você não pode deixar essa chama ir embora, você tem que estar sempre alimentando a chama, alimentando, e assim é com tudo, experimenta, fazer academia um mês, dois meses, um ano, ficou forte, musculoso, musculó bonita, aí, ó, experimenta, ficar duas semanas só sem fazer, é doído, viu? é doído, mas nos mostra que não adianta, você tem que ser todo santo dia, você tem que estar ali se motivando, se alimentando, o que acontece se eu ficar duas semanas sem malhar? Meus músculos vão assim, murchada, uma murchada mesmo, e a lenha, também ela serve isso, para colocar fogo, para colocar energia, então você precisa todo santo dia trazer essa motivação, lembre-se sempre, essa motivação se encontra dentro de você, pessoas nos ajudam, sim, pessoas nos alegram, sim, mas você não pode depender das pessoas para motivar, para trazer essa motivação para os teus dias, a gente está chegando quase no final do nosso programa, eu sei que esse de hoje foi extraordinário, todos nós queremos nos manter motivados, todos nós queremos manter essa chama acesa, então se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, vai lá no meu Instagram, andresa, com Z, carício oficial, C-A-R-I-C-I-O, na bio tem os livros, todos os meus livros com freto incluído, se você estiver no YouTube, já vem aqui, se inscreve no vermelhinho, ativa o sino, coloca todos, para que todos os vídeos, orações, meditações, tudo chegue até você, você não perca absolutamente nada, 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 combinamos assim, e se você quiser um contato mais direto comigo, tem o meu e-mail andresacarício arroba gmail.com, pode me convidar para palestras, vamos juntos nessa batalha, vamos juntos nesse exército, faço lives diárias, todo santo dia, às sete e meia da manhã, mais ou menos, e trago sempre esse tema, medo, insegurança, como superar, tem mais motivação, uma alegria, gosto sempre de trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra que nunca morre, é a palavra que nos faz viver, é a palavra que nos ressuscita, então se você quer viver o domingo da ressurreição, você precisa deixar de viver com a cara de sexta-feira da paixão, vamos combinar isso, escreve aqui nos comentários, faz assim ó, sorriso do domingo da ressurreição, deixei de ser, sexta-feira da paixão, tira uma foto, eu quero saber por onde você me conheceu, tira uma foto, me marca lá nos meus stories, no Instagram, Andresa com Z, cariço oficial, para que eu possa saber, você diz assim, eu te vi na TV, eu te vi no YouTube, eu quero estar sempre muito conectada contigo, amém? Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, WhatsApp, se você estiver aqui no YouTube, para que você possa receber a sua dupla honra, porque quando a gente compartilha, quando a gente passa tudo aquilo que a gente recebeu e que foi útil para a gente, nós recebemos em dobro. Combinado? Eu amo você, simples assim. Simples assim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto